A terceira questão é clássica, de tabela verdade. O último concurso da PMCRA foi organizado pelo Instituto AOCP. É uma banquinha fanfarrona, uma banquinha muito tranquila, nível de IBFC, nesse contexto aí, nesse nível. É muito tranquila, se repetir a banca, com certeza a provinha vai ser super mega ultra tranquila. No último concurso, foi certo ou errado. Então aqui a gente está mesclando, a gente não sabe como vai ser o próximo. Então, faremos aulões no estilo certo ou errado e faremos aulões de múltipla escolha, como está sendo o de hoje. Beleza? Pode ficar tranquilo, que na nossa série você vai ver de tudo. É igual uma série do Netflix. Você vai maratonando, vai maratonando e tem sempre aquela sensação de ir para o próximo episódio. É isso que acontece aqui com as nossas aulas. Vamos lá, pessoal. Agora é sério. Simbora. Para construir a tabela verdade da proposição, um estudante montou o quadro apresentado. Para preencher corretamente a tabela, o número de resultados falsos encontrado na última coluna é... Então, ele está querendo o resultado da última coluna. É a negação da disjunção. É a disjunção que está dentro do parênteses. Só que para encontrar a negação, a gente tem que preencher o restante da tabela. Começando aqui com a negação do P. Vamos começar com o preenchimento da coluna da negação do P. Pessoal, simples assim. Negar é inverter. Se é verdadeiro, fica falso. E se é falso, fica verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos trocar a coluna do... Ou... Perdão. Vamos trocar a coluna do quê? Então, invertendo aqui essa coluna, ficaríamos com falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora, para a gente preencher a próxima coluna, vamos conectar a coluna do P com a coluna do não Q. Porque, para a gente não errar, eu vou cancelar, eu vou tirar essa coluna daqui. Beleza? Para a gente não errar, para não induzir a gente ao erro. Por quê? Eu vou conectar agora a coluna do P com a coluna do não Q. E quem vai dar o resultado disso, pessoal? Dessa conexão. É o O. O Vzinho é o O. Então, vamos lá. Para a gente montar a próxima coluna, a gente tem que fazer esse cálculo. Deixa eu sair daqui, porque eu estou cortando e eu preciso de espaço. Então, vamos lá, pessoal. Sem medo de ser feliz. O que diz a tabuada do O? Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Tudo. F. Dá F. Caso contrário. Caso contrário. Dá V. Então, pessoal, baseado nessa definição, na tabuada do O, eu vou montar aquela coluna. Vamos lá? Como é que vai ficar aqui a nossa coluna? Sim, bora. Verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Por que, tio Marcos? Porque só dá falso se tudo for falso. Simples assim. Vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro no O. Vai dar que resultado, tio Marcos? Vai dar verdadeiro. Por quê? Porque só dá falso se tudo for falso. Falso com falso no O. Vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque tudo F dá F. É o único caso que dá falso. E a última combinação de resultado. Falso com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso se tudo for falso. Só que o probleminha está pedindo a última coluna. E a última coluna é a negação dessa. Legal? A última coluna é a negação dessa. E negar é o quê, pessoal? Inverter. É só a gente inverter. Legal? Eu tenho toque. Vou melhorar isso daqui. Eu tenho toque. A última coluna... A última coluna é a negação dessa. Sou cheio de manias. A última coluna é a negação dessa. Se é a negação, negar é a mesma coisa que inverter. Quem é verdadeiro fica falso. E quem é falso fica verdadeiro. É só trocar essa coluna. Então ficaríamos aqui com falso, falso, verdadeiro e falso. Como ele está perguntando o número de falsos dessa última coluna, é só a gente contar aqui. Um, dois, três. Marcando o V da vitória. Gabarito. Letra B de bola.